É o CH da ZO Brabo demais MC 10G Tu gosta né mãe Desde menor Acostumada a fazer gol Ela jogando é bala nesse topo A visão é uma só Na treta vai sem balão Ficando fica malvada na pistola dos irmão Siga com a bunda Siga com a bunda Bota no dedinho Siga com a bunda Bota no dedinho Senta Torque no dedinho Os divertidos O assunto é crime e mutaria Eu to pra... X Deba Beijinho Um beatinho Cê só faz doitinho Tá enchei no beat, esse bichinho mesmo é boi É no mínimo não É o melhor que tá tendo Desde menor, acostumada a fazer gol Ela, ela jogando é bala nesse clupo Tô visão é uma só, na treta vai ser balão Clicando fica malvada na pistola dos irmão Senta com a bunda, com a bunda, com a bunda, com a bunda Senta com a bunda pra mim, com a bunda, com a bunda Mordendo o dedinho, senta, senta, senta Mordendo o dedinho, senta Senta, senta, porque é no dedinho, senta Pela, net, bala, net, a pique, seu bandido, metido Expo a assota creme e putaria, estou copando no cabo Vai sentando com o trafficante e vai deixar você Vai sentando com o trafficante e vai deixar você Devagar em gole meu pito Devagar em gole meu pito Devagar em gole meu pito Pela, net, bala, net, a pique, seu bandido, metido Gagelo no beatinho Tchau, tchau.